Olá, começa agora o resumo legislativo. Aqui você acompanha as votações de projetos, requerimentos e emendas apresentadas nas sessões da Câmara de Vereadores. Veja como foram as sessões especial e ordinária realizadas no dia 13 de novembro de 2023. Os trabalhos na Casa Legislativa iniciaram com a sessão especial de entrega do troféu Castelinho ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul pela conquista do primeiro lugar na competição de eficiência energética da Shell Eco Marathon Etapa Brasil. Nós temos aqui uma representatividade não apenas em termos dos nossos técnicos e docentes que são das mais diferentes regiões do Alto Uruguai, mas também dos nossos estudantes. Nós temos estudantes que diariamente fazem uma hora e meia de viagem para vir e uma hora e meia de viagem para voltar, para poder estudar na nossa instituição. Então, esse campus Erechim, na verdade, é o campus do Alto Uruguai. E veio aqui e veio para ficar. Nós já tivemos várias pessoas, que, de certa maneira, a gente pode dizer lideranças da região, que disseram que nós viríamos aqui para seis meses, talvez. E já estamos aí há 15 anos. Então, realmente, é uma instituição que não é de passagem. É uma instituição que veio para ficar. É uma instituição que veio para mudar. Mudar a realidade das pessoas. Mudar a realidade da região. Na sessão ordinária, os vereadores apresentaram 21 pedidos de providência relacionados à assistência de animais abandonados, pavimentação de ruas, sinalização de trânsito, iluminação pública e revitalização de praças públicas. As solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Os legisladores aprovaram projetos que autorizam o Poder Executivo Municipal a participar do Feirão de Imóveis 2023, que acontecerá em Erechim nos próximos dias 8, 9 e 10 de dezembro. Um evento como um feirão de imóveis, R$ 10 mil de investimento do setor público, o problema é o seguinte, eu acredito que nós poderíamos até investir mais. Eu não sei se vai se deixar R$ 20 mil para a propaganda, através do evento, aí as instituições vão fazendo grandes eventos na cidade, a prefeitura entra com R$ 10 mil e leva o crédito. Mas, enfim, melhor R$ 10 mil do que nada. Aprovado o projeto que dispõe sobre a prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário em Erechim, com o objetivo de movimentar os recursos necessários à prestação de serviços de forma direta pelo município. Autorize o Poder Executivo a criar Fundo Municipal de Defesa Civil. A Secretaria Municipal de Gestão e Governança será responsável pela sua elaboração e sua execução. Na sessão, os vereadores Rafael Ayubi, Romil do Protetor, Anaximandro Pessin, André Jukoski, Alessandro Dauzoto, Claudemir Deraújo, Juarez Bernardi, Nadir Barbosa, Ana Clete Zanella, Jurandir Pesinato, João Francisco Parente e Sérgio Alves Bento ocuparam a tribuna no expediente político. As manifestações podem ser acompanhadas na íntegra no canal do YouTube da TV Câmara. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Siga acompanhando a nossa programação pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais.